Bom dia Capone, como você está? Ah, eu estou ótimo e bom dia James. Ah, eu já preparei lá o café, você pode ir lá se quiser. Ah ok, obrigado James. Olá meu querido amigo Gregory, eu não quero falar agora. Ué, está irritado alguma coisa assim? Eu só não quero falar não, não quero. E aí meu amigo Capone, sua mão está limpa por acaso? Ó, você tem que parar com esse impossissivo de querer tudo limpo. Ai Smalingman, você sabe como o Capone é. Você conhece ele faz há 20 anos.